Pra ter três horas da Martina, mano, tão na minha porta E eles vão me levar daqui Fecho todas as cortinas e observam na minha volta Se tem jeito de eu sair Pego minha mochila, meu céu, meu dinheiro E se eles nunca vão tirar de mim Nem que eu gaste toda a grana da minha vida no ponteiro Pelo menos eu escolho o fim E no escuro a luz fez Era o bife na Suzuki, tipo, era uma vez Se chegou na hora certa, que os cara tava puto Agora acelera antes que eles pude um burro